Fala família, tudo verde? Fui buscar a faixa aqui ó, de tricampeão, comprei copo também aqui gente, olha o copo que lindo, copo da final da Libertadores Mas eu sei que vocês estão nesse vídeo aqui né, pra saber o que rolou lá na frente do CT Vocês sabem que eu moro no interior, bom, já deixa o like aqui, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também Vocês sabem que eu moro no interior né, tentei em contato com algumas pessoas aí pra saber o horário que os jogadores estariam e tal Então meio que eu sabia o horário que eles iam estar lá e eu fui né, peguei e fui, amiga minha também foi, doidona Fui lá pra cumprir a promessa, mas antes de eu falar e soltar o vídeo da promessa Algo que eu fiquei pensando muito na ida, na volta, ali na frente do CT E também no Allianz Parque né, que depois eu fui no Allianz Parque lá, dar uma voltinha ali pelo lado de fora É uma coisa que eu fiquei pensando muito e que eu queria conversar aqui com vocês Já que a gente troca ideia também, não é só informação, a gente também fala dessas coisas né Gente, vocês imaginam aonde nós estamos hoje né Vocês imaginam o passado recente aí, foi tão cruel com o torcedor do Palmeiras Por isso que a gente merece o que a gente tá vivenciando nesse momento Por isso que o torcedor tem que zoar mesmo, tem que tirar onda Vocês fazem ideia gente, do quão surreal é ganhar duas Libertadores seguidas Com o mesmo técnico, com um elenco totalmente criticado né E assim, vocês fazem ideia do que a gente viveu recentemente Há 6, 7 anos atrás do que a gente tá vivendo agora Eu falo 6, 7 anos atrás, mas no meio desse turbilhões aí de coisa Lógico que a gente ganhou mais dois brasileiros, ganhamos Copa do Brasil Mas eu lembro que toda Libertadores né, chegava ali na fase eliminatória Sempre dava ruim, eu lembro de eu ter virado meme Quando eu apareci chorando naquele jogo contra o Jorge Wisman Eu lembro de um dos jogos que eu mais saí chorando e revoltada do estádio na vida Que foi Palmeiras e Grêmio, quando eles eliminaram a gente da Libertadores E eu lembro que eu não tinha condições de ir pra esse jogo né Eu tava muito mal de saúde, mas eu estava lá e eu lembro de ter xingado O próprio Davidson, que eu estou aqui pra fazer esse vídeo aí em homenagem a ele Mas eu lembro de ter xingado muito ele quando o Felipão colocou E aquele negócio, o mundo não gira né, ele capota Então hoje a gente tá vivendo um momento E o Grêmio né, que zoou, enfim a torcida do Grêmio zoou Quando a gente foi eliminado, eu lembro deles ter cantado musiquinhas ali Zoando Palmeiras, porque eu estava bem perto da torcida do Grêmio Nessa eliminação que eu estou contando pra vocês E hoje o Grêmio caiu né, o Grêmio caiu E o Palmeiras ganhou um título em cima deles, a Copa do Brasil E hoje né, e agora a gente tá, nós somos trida Libertadores Ganhamos mais uma Libertadores, então tudo isso é muito surreal Eu acho que a nossa ficha vai cair mesmo daqui alguns meses ainda né Ou talvez anos né, talvez daqui 10 anos a gente lembre desse momento Histórico que vai ficar pra sempre mesmo, os nossos filhos, os nossos netos Enfim gente, foi algo assim que eu queria compartilhar com vocês Porque eu pensei, pensei, repensei E quando eu falo que eu pensei, pensei muito Porque a gente ainda ouve o tipo de comentário Ai Cássia, mas você tava metendo pau no Abel aí, sei lá, 5 jogos atrás É que é difícil, porque você tem um canal que você traz opinião Você faz pós-jogos, às vezes a gente comenta ali no calor da partida Mas eu tenho a certeza absoluta que eu sempre deixei muito claro nesse canal Eu não acho que o problema é o Abel Eu não acho que tem que mandar o Abel embora Sempre defendi e segurei né, assim, as pontas aqui Falei, não, o Abel tem que ficar, tem que ficar Porque o Abel tem algo que nem o torcedor sabe explicar Ele coloca o jogador certo pra fazer o que é certo, que é o gol Então isso aí não vai ser explicado nunca O cara é iluminado, podemos dizer isso Enfim, eu queria compartilhar só isso com vocês Mas o que eu queria mesmo, né Era trazer aqui pra vocês que eu cumpri já a minha primeira promessa Agora tem mais duas Mas aqui eu tanto falei aqui pra vocês Que eu iria na frente do CT com um cartaz escrito Desculpa, Davidson E eu fui, gente, tá? E eu fui Vi alguns jogadores, tirei foto com o Patrick Com o Willian Com o Piqueireis Eu vi o Gomes também, gente Foi muito gostoso, né? E tal Só que o Davidson Ele estava saindo dentro de um carro que não era o dele E falou, abaixou o vidro muito rápido E falou que estava indo pro hospital Porque ele não estava bem Então ele não deu atenção pra ninguém Tá? Inclusive pra Cássia que levou o cartaz Mas a promessa era estar lá na frente do CT Com esse cartaz e eu cumpri Ainda falei, Davidson, Davidson Tô aqui, Davidson, me perdoa Não sei o que Nem dei o tempo de filmar Porque foi muito rápido E aí eu falei assim É uma promessa, tal Ele ainda fez assim, né Tipo, gratidão E aí o carro saiu E ele foi embora Porque ele estava mal Estava indo para o hospital Pelo menos foi isso que ele me falou Tá bom, gente? Mas fiquem aí com o vídeo que eu fiz na frente do CT Promessa paga Aqui a gente tem palavra Aqui a Cássia aparece nos momentos bons Nos momentos ruins Péssimos Porque eu sei que tem canal flamenguista aí Que nem pós-jogo Nem coragem de gravar vídeo Após a derrota teve Aqui não Aqui a gente aparece a qualquer momento Vira o meme? Vira Fico brava? Fico Mas eu tô aqui Mostrando pra vocês Que torcer pro Palmeiras é isso Você viver, né Bons momentos Mas também nem tudo vai ser bons momentos A gente vai passar por turbulências Mas tudo junto Porque a torcida do Palmeiras Pode acontecer o que for Ela jamais vai abandonar Há dois jogos Três jogos Três jogos Antes da Libertadores A gente estava querendo Esganar o Abel Mas há cinco dias Antes da final A torcida estava toda junta Apoiando o Abel Estava junto Apoiando esse elenco E é isso, cara É isso Torcedor é isso Torcedor é momento mesmo, né Então É só gratidão Por esse momento Que nós estamos vivendo aí Amanhã Vou ver se eu consigo buscar Mais uma taça Que vocês estão me cobrando Que elas têm que colocar mais uma aí Não sei onde eu vou colocar Porque não tem mais prateleira aqui Mas a gente vai dar um jeito E também vou mostrar pra vocês Como vocês podem ter As três taças, viu Porque é um amigo meu que vende Tamo junto, família Fiquem com o vídeo aí Na porta do CT A gente se vê E se o Davison estiver vendo, né Quem sabe ele não mande uma mensagem Dizendo que me perdoou Vai lá no perfil do Davison E fale Davison, perdoa a Cassia Ela fez um vídeo Foi lá na frente do CT Perdoa a Cassia Corra lá no perfil dele Tamo junto, família Fala, gente Pronto Tá aqui, ó Promessa cumprida Eu falei que estaria aqui De frente do CT Com o cartaz escrito Desculpa, Davison Davison me perdoa Eu tentei aqui conversar com o Davison Mas ele saiu muito rápido no carro Disse que estava passando mal, tá Estava indo pro hospital Não sei Tinha muita gente aqui também Agora só tá eu Então não consegui conversar com ele Mas eu paguei a promessa Porque a promessa era vir na frente do CT Com o cartaz escrito Desculpa, Davison E eu fiz isso Mostrei pra ele, inclusive Mas foi muito rápido Segundo ele, estava indo para o hospital mesmo Mas é isso Cumpri a promessa Né E tamo junto, gente Aqui a Cassia fala A Cassia faz, né Eu vim aqui Um dia Dois dias após A conquista do Tri Tamo junto, gente Avante, palestra Tchau